Fosse, vou fazer cocô. Ei, bebezinho, o que você tá fazendo aí? Faz força, senhor. Que criança mais caprichosa, gente. Faz cocô, ó, força então, força. Quantos meses ele tá, Mara? Oito. Oito meses. Força, força, então, faz força, senhor. Força, força. Faz força. Agora tá brincando. Força. 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 Você não tem que sentar cinco, né? Sim. Você não pede o que não faz? O que não ganha?